Estamos começando mais um programa conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o tema da comunidade. Comunidade, lugar do perdão, lugar da festa, comunidade, lugar onde nós temos a oportunidade de nos conhecer para poder também conhecer o outro e assim nós podermos viver todas as virtudes que nós aprendemos no Evangelho, nós aprendemos na nossa doutrina cristã, do próprio Jesus Cristo, de uma forma prática na vida de cada um de nós. Então, nós estamos sendo acompanhados por um autor francês chamado Jean Vanier, que fundou uma comunidade, uma comunidade religiosa, que tem como carisma poder ser uma presença nos ambientes de recuperação clínicas de pessoas com problemas, deficiências mentais, com patologias psiquiatras, psicológicas. E ele viveu um tempo numa clínica, convivendo com pessoas que vivem essas dificuldades psiquiátricas, psicológicas, pessoas com deficiência mental. E ali ele nos deu depois um livro que foi justamente o resultado de tudo que ele viveu e a partir daí também nos dá algumas informações importantíssimas sobre como nós devemos entender o que é viver em comunidade. Então, ele falava, nós falávamos, desculpem, no programa passado, a partir do primeiro capítulo, onde ele vê a comunidade, uma comunidade a partir de duas formas. A comunidade como a solução de um problema da nossa sociedade de podermos não viver sozinhos, ou seja, quem vive sozinho tem como tendência a poder procurar uma comunidade, a poder procurar alguma coisa da qual ele não se sinta sozinho. De uma outra forma, quem vive em comunidade, quem não vive sozinho, pode entender a comunidade como um lugar terrível de se viver. Por quê? Porque você vai se confrontar com outras pessoas, na comunidade você vai entender, você vai compreender os seus limites, as suas feridas, egoísmos, ciúmes, afetividade, muitas vezes perturbada por tantas situações. E aí, como colocar isso na comunidade, sobretudo vendo que o outro também está descobrindo a mesma coisa que eu estou descobrindo. E aí, você vive em comunidade. Comunidades que podemos considerar comunidades aquelas que nós vivemos já na nossa própria família. Você na sua casa, por exemplo, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, você está vivendo em comunidade. Quando você vai para o trabalho, lá você vive em comunidade por oito horas, como são a carga horária de trabalho diário de um trabalhador. Ou seja, você por oito horas convive com pessoas. Você, em todo e qualquer lugar que você vá, que você passe um tempo com mais de uma pessoa, você já está também dentro de uma comunidade. Então, vocês percebem que nós vivemos constantemente em comunidades. E a partir daí, então, como entender os outros e como me entender em relação aos outros. E é isso justamente que nós estamos vivendo. Apesar de a comunidade ser um lugar terrível de se viver, pode-se considerar um lugar terrível de se poder viver, porque você vai se colocar ali com tudo aquilo que você é, com seus limites, com aquilo que você vai entender do outro ou dos outros e assim por diante. Então, antes de tudo, a comunidade pode ser um lugar de vida e de crescimento. Quando você tem consciência de que você está se colocando nessa comunidade a partir daquilo que você é, aceitando também aquilo que o outro é porque você se aceita, então a comunidade passa a ser esse lugar de libertação do seu eu, para que você possa, se numa linguagem um pouco mais específica, transcender, ou seja, passar dos seus limites, de muitas vezes limites negativos que lhe impedem de poder dialogar, lhe impedem de poder entender o outro, lhe impedem de poder estar realmente em comunhão com o outro. E a partir daí, essa comunidade passa a ser então um lugar de libertação, passa a ser um lugar também de crescimento. Não há nada, então diz o nosso autor, não há nada mais belo do que uma comunidade onde as pessoas começam a amar-se realmente e confiar umas nas outras. Como diz o Salmo 33, Como é bom, como é agradável habitar todos juntos, como irmãos, é como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão. Ou seja, a vida comunitária é o lugar em que se descobre a fraqueza profunda do ser e se aprende a assumi-la. Pode-se então começar a renascer e nós nascemos dessa fraqueza. Então, olha só que interessante o que o autor nos diz. A comunidade é o lugar da descoberta da fraqueza do nosso ser. Quantas coisas nós precisamos melhorar? Quantas coisas nós nos compreendemos? Se nós estivéssemos sozinhos, provavelmente nós nunca iríamos descobrir essas nossas fraquezas. Por quê? Conviver comigo mesmo, eu me conheço, eu não vou me colocar em confronto com ninguém, e assim por diante. Então, o que fazer? Eu não vou fazer nada. Agora, quando eu me coloco já com uma outra pessoa, aquela outra pessoa vai ativar e provocar em mim justamente tudo aquilo que, quem sabe, eu somente, eu só conheço, eu, e a partir daí, então eu coloco isso em comum com a outra pessoa ou com as outras pessoas das quais eu convivo em comunidade. Então, meus irmãos e irmãs, antes de tudo, o autor nos ajuda a entender que a comunidade também é o lugar do sentimento de pertença. Ou seja, quando, por exemplo, nós vivemos em família, nós carregamos o sobrenome da nossa família, e este sobrenome é um sinal de que eu pertenço àquela família. Quando, por exemplo, eu vivo numa comunidade do meu trabalho, eu ali tenho vínculos empregatícios naquele trabalho. Então, eu muitas vezes assumo até mesmo aquilo que são os objetivos daquele trabalho. Se eu troco de trabalho, por exemplo, é claro que eu vou assumir os objetivos do outro trabalho que eu vou assumir. Então, sempre um sentido de pertença. Quem vive na sua vida conjugal, marido e mulher também, vocês se sentem pertencentes um ao outro. Nós, por exemplo, também na vida comunitária, nós padres, por exemplo, nos sentimos pertencentes a um clero de uma diocese, uma comunidade religiosa se sente pertencente àquela comunidade religiosa, àquela congregação, àquele carisma. Então, nós todos vivemos um sentimento de pertença. A partir daí, isso significa dizer muitas vezes também que ao nos sentir pertencentes a alguma coisa, nós vivemos uma caminhada, onde, nessa caminhada, eu tenho o objetivo da comunidade da qual eu pertenço. Quanto mais se caminha, portanto, para uma unidade interior, mais se cresce e se aprofunda esse sentimento de pertencer. Quanto mais, diz o nosso autor, se caminha pessoalmente para uma unidade interior, mais cresce e se aprofunda esse sentimento de pertencer. Unidade interior. É uma coisa interessante que podemos refletir. Unidade interior, o que nós entendemos por isso? Nós entendemos como a capacidade que eu tenho de me conhecer, eu não posso ser outra pessoa que não seja eu mesmo, eu posso até, quem sabe, por um determinado momento, poder ser algo que eu nunca fui. E aí, isso se chama, muitas vezes, numa linguagem popular e que nós conhecemos muito bem, são justamente aquilo que nós chamamos de pessoas falsas. As pessoas falsas são pessoas que transparecem aquilo que não são, mas, num determinado momento, elas não irão conseguir mais suportar aquilo que elas não são e, mais cedo ou mais tarde, elas vão justamente transparecer aquilo que são. Quando se vive essa imagem de uma pessoa falsa, significa, então, que eu não estou vivendo a minha unidade interior. Nesse sentido, eu não estou em unidade, em comunhão comigo mesmo. Então, isso significa dizer que, muito menos, eu vou me sentir pertencente a uma comunidade, sem tudo, eu não tenho pertença ou unidade interior comigo mesmo. Então, quanto mais você vive, caminha para uma unidade interior, mais você cresce e aprofunda esse sentimento de pertencer. E não somente pertencer a uma comunidade, mas a todo o universo, com tudo aquilo que, como ele nos fala aqui, esse sentimento de pertencer a alguma coisa, ajuda também a assumir a solidão no encontro pessoal com Deus. com Deus. Essa comunidade, portanto, ela está aberta ao universo e a todos os homens. Isso significa dizer que, quando eu tenho oportunidade de poder viver essa unidade interior na minha vida, eu também vivo o sentimento de pertença a essa comunidade, não só a essa comunidade específica, mas sabendo que eu pertenço a um conjunto. Eu, por exemplo, como padre, eu moro numa paróquia, que é composta, já é uma comunidade, já é uma comunidade. Eu, como padre, convivendo nesta comunidade, nesta paróquia, eu levo em consideração que esta paróquia pertence a uma região episcopal, ou uma fornia, como são divididas as nossas comunidades, as nossas dioceses. A partir daí, eu depois, essa região está na arquidiocese, ou diocese, e essa diocese que está na igreja como um todo. Então, para vocês verem só que eu pertenço a uma comunidade específica, mas com o objetivo também de poder me alargar e ter consciência de que eu pertenço também a uma realidade maior. Então, o autor nos fala que justamente quando temos o sentimento de pertença a uma comunidade, agora passamos para os objetivos dessa comunidade. Uma comunidade deve ter um projeto, seja ele qual for, se algumas pessoas decidem viver juntas, sem especificar seus afins, sem explicitar o porquê de sua vida comum. De pressa haverá conflitos e tudo se desmoronará. Então, por exemplo, nós que queremos viver em comunidade, é claro, é uma linguagem aqui, ele está já tendendo para uma comunidade mais específica, por exemplo, a comunidade da qual nós pertencemos como padres, antes como seminaristas no seminário, então você que está nos assistindo, que vive uma vida comunitária num convento, ou numa casa religiosa, numa casa de formação, mas também trazendo para a nossa vida você que mora na sua família, você que está com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, ou então no seu local de trabalho, ou na escola, na faculdade, de qualquer forma, viver comunitariamente requer objetivos, requer projetos. Ou seja, se eu não me proponho a ter um projeto na minha vida, dentro dessa comunidade, o que vai acontecer? Antes de tudo, os conflitos. Que conflitos são esses? Conflitos são justamente os choques que eu vivo no que diz respeito à disparidade daquilo que eu sinto, daquilo que eu sou, em relação ao que eu encontro. Em relação ao que eu encontro. Ou seja, o conflito é quando, por exemplo, também eu encontro uma situação na qual eu pensava e penso uma coisa, mas a comunidade, de repente, não pensava dessa forma, e os símbolos membros dessa comunidade também, cada um pensava de uma forma, e a partir daí vocês imaginem colocar tudo isso em comum. Então, nós iremos dar continuidade a esse tema da comunidade, já falando agora dos objetivos de uma comunidade, de como se viver em comunidade, para que dessa forma, então, nós entendamos sempre mais o que significa viver na comunidade, como lugar do perdão e da festa. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre a comunidade, comunidade, lugar do perdão e da festa. Nós falávamos o que é viver em comunidade, comunidade como a expressão de indivíduos que procuram sanar o problema da solidão que vivem em determinados momentos de sua vida, ou então, quem já vive em comunidade, o que significa comunidade em si. Ou seja, a comunidade é lugar que, num primeiro momento, pode parecer uma experiência terrível da sua vida, porque você vai se confrontar com seus limites, com as suas dificuldades, com aquilo que você vai descobrindo de si mesmo, que você nunca tinha sido provocado a conhecer, agora você está sendo provocado a conhecer, e, ao mesmo tempo, saber que a comunidade, então, quando ela é vivida a partir dessa abertura do meu ser em relação àquilo que o outro é também, ela pode ser, de fato, um lugar de crescimento, um lugar de libertação de muitas coisas que eu preciso ao longo da minha vida. Depois, nós falamos que viver em comunidade significa viver um sentimento de pertença. Eu vivo numa comunidade, mas eu também me sinto pertencente a essa comunidade. Isso se dá naquilo que o nosso autor, João Vani, nos fala, que é justamente a unidade interior. Para que eu me sinta pertencente a essa comunidade, eu devo, antes de tudo, me sentir pertencente a mim mesmo. Que sentido? Eu estou unido a mim mesmo, eu sei quem eu sou, eu sei da minha personalidade, eu luto por aquilo que eu acredito, e isso se chama, então, justamente, unidade interior. Essa unidade interior que dá a capacidade de olhar para o outro, olhar para a comunidade, e, a partir daí, então, já poder viver de uma forma mais concreta esse sentimento de pertença. falávamos que viver em comunidade, então, significa ter objetivos, ter objetivos, ou seja, eu, quando, por exemplo, vivo na minha família, eu, na minha família, tenho objetivos também. Na minha família, eu aprendo, na minha família, eu luto, na minha família, eu vou vivendo cada dia, naquilo que a família, ela é em si. No trabalho também, eu vivo na comunidade do meu trabalho, eu vivo na comunidade da minha escola, da minha universidade, mas, eu preciso de objetivos. E que sentido objetivos? Objetivos no sentido de que, quando eu me coloco, de fato, diante do outro, como eu tenho que me comportar diante do outro? mesmo quando acontece alguma coisa que não me agrada, alguma coisa que eu não sou de acordo. O objetivo, então, se, por exemplo, numa comunidade é sempre viver e lutar por essa harmonia, então, é claro que o objetivo da harmonia deve imperar naquilo que diz respeito à comunidade. Se eu não tenho objetivos, isso significa dizer, então, que na comunidade aparecerá os conflitos. E como eu dizia no bloco passado do nosso programa, então, os conflitos são justamente os choques resultados da disparidade, daquilo que eu penso, daquilo que eu me proponho, naquilo que eu, em relação àquilo que eu encontro na comunidade, no meio aonde eu vivo. Daí o nosso autor, então, diz justamente que as tensões, muitas vezes, numa comunidade, vem do fato de as pessoas esperarem coisas diferentes e de não o dizerem, de não o dizerem. Olha, isso aqui é uma informação importantíssima para as nossas convivências humanas, dentro de uma comunidade. Repito, aqui essas reflexões servem tanto para as comunidades religiosas, sacerdotais que nos assistem também, e quantos que nos assistem, mas também consideramos comunidade todo e qualquer ambiente e realidade que eu vivo onde existe mais uma pessoa, ou seja, tem uma outra pessoa comigo, que eu não, eu sozinho, sou sozinho, não vivo em comunidade. Agora, se eu já estou com outro alguém, já estou vivendo em comunidade. Então, ele diz que muitas vezes, quando nós não temos objetivos na nossa vida comunitária, essa vida de comunidade, então, o que vai acontecer? Vai, então, começar as primeiras tensões pelo fato de que as pessoas esperam coisas diferentes, mas não o dizem, não o dizem. Eu espero da minha esposa uma coisa, mas eu não digo para ela. Eu espero do meu esposo alguma coisa, mas eu não tenho coragem de dizer para ele. Eu espero dos meus filhos que eles sejam do jeito que eu penso, mas em que momento eu disse para eles aquilo que eu gostaria que eles fossem, que não fosse somente chamá-los para poder conversar depois de uma coisa errada que eles fizeram. Isso significa dizer que muitas vezes na comunidade os primeiros conflitos já existem, por quê? Porque nós não colocamos aquilo que nós pensamos em comum. Nós pensamos, mas nós não expressamos aquilo que pensamos. Segundo, isso vai ser logo descoberto. Vai ser logo descoberto por quê? Porque, por exemplo, não se trata simplesmente de querer viver juntos numa comunidade. Se quisermos viver juntos, devemos saber o que queremos fazer juntos. O que queremos ser juntos. Olha só que importante isso. Por exemplo, numa vida comunitária, não basta somente eu na minha família. Não basta eu pertencer a uma família, mas eu tenho que ser alguma coisa na minha família. Eu tenho que fazer alguma coisa em família. Quando nós somos adolescentes ou jovens, por exemplo, nós andamos por aí, nós saímos. Mas quantas vezes, quem sabe, nossos pais não esperariam que pelo menos um almoço ou uma janta, num domingo, sobretudo os filhos que moram longe, pudessem fazer junto com seus pais. Ou então você, por exemplo, no seu casamento, você passa a semana trabalhando. E de repente, quem sabe, reservar um momento para vocês saírem juntos e assim por diante. Nós também, por exemplo, nós padres, muitas vezes, diante dos tantos afazeres que nós temos, das correrias da vida, celebrando, pregando e administrando as coisas, nós precisamos também pensar por que eu faço tudo isso em conjunto? Por que eu faço tudo isso em comunidade? E a partir daí, então, não basta somente ser alguma coisa, mas por que ser alguma coisa em comunidade? Como eu posso ser alguma coisa em comunidade? Então, isso aqui tudo é relacionado o quê? Aos objetivos que nós temos. Isso implica, então, diz o nosso autor, que cada comunidade deve ter uma organização, um projeto de vida que especifique claramente o porquê se vive junto e o que se espera de cada um. E que antes da fundação, a comunidade tenha um tempo mais ou menos longo para preparar essa vida comum e esclarecer as suas opções. Então, isso significa dizer que nós, para termos a capacidade de viver em comunidade, nós temos que ter objetivos. Não adianta somente se colocar em uma comunidade. Não adianta só eu me colocar em família. Na família, eu estou com meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, eu não vou só ir lá para casa, dormir, sair. Não, eu vivo um objetivo de poder estar ali juntos, como família. E em tantas outras realidades também de vida comunitária. Você, por exemplo, que nos assiste, que está em uma casa de formação. Você que nos assiste, por exemplo, que está num convento. Vocês têm um projeto de vida comunitária, uma proposta de viver a sua vida colocada em comum junto com os outros. Então, nós vamos vendo que quanto mais a comunidade é criativa e autêntica na sua busca ao essencial, tanto mais os seus membros são chamados a ultrapassar entendendo para a união. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque significa dizer que quando eu passo a viver em comunidade e nessa comunidade, portanto, eu vivo de uma forma mais autêntica e criativa, buscando sempre o essencial, então eu tenho a capacidade de poder ser chamado a me ultrapassar naquilo que eu sou, tendendo sempre para a união. Tendendo sempre para a união. Olha só, interessante, essas duas palavras que o nosso autor usa, criatividade e autenticidade. Essas duas palavras em toda e qualquer realidade comunitária, elas são muito importantes. Primeiro, autenticidade. Lembrem que eu falava para vocês que muitas vezes nós usamos uma expressão para poder descrever determinadas pessoas com essa expressão pessoas falsas, ou seja, quem são as pessoas falsas? Para nós, são pessoas que não são aquilo que são, ou seja, podem ser uma coisa com você, podem ser uma outra coisa com outra pessoa, podem viver de determinadas, em diferentes maneiras, dependendo das diversas realidades que vivem, e aí eu não vou conseguir entender aquela pessoa naquilo que ela é na sua profundidade, naquilo que ela é na sua identidade. Porque quando eu penso que ela é uma coisa, na verdade, ela foi outra em outro lugar, e aí, então, como poder conhecer aquela pessoa para poder conviver com ela? Nesse caso, autenticidade significa você ser aquilo que você é, e sendo aquilo que você é, as pessoas lhe entendem, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo que você é e que pode atrapalhar, pode prejudicar o outro, você vai tentar justamente se adaptar de uma tal forma que você sabe, que mesmo sabendo que você provoca dificuldade na vida do outro, mas você nunca vai deixar de ser aquilo que você é, ou seja, quem você é? Você é um filho de Deus, você é uma pessoa que com certeza não sabe e não nasceu para viver em conflito, para viver em desarmonia, mas você é uma pessoa que viveu para ser um filho de Deus e, sobretudo, sempre em harmonia com os outros. E a autenticidade passa justamente por aí. depois criatividade, criatividade, ou seja, eu me coloco na comunidade, eu sou aquilo que eu sou, mas a criatividade é a capacidade que você tem de criar, de criar. Quando, por exemplo, eu quero ser aquilo que eu sou diante de uma realidade diferente, então, eu vou me adaptar àquela realidade para que eu sempre seja aquilo que eu sou, mas de uma forma diferente, de uma forma justamente aquilo que nós dizemos, de uma forma criativa. Isso significa dizer que, ao sermos autênticos e criativos, nós estamos dando um passo importantíssimo para a harmonia de uma vida comunitária. A partir daí, então, ele também, nosso autor, João Bonet, vai dizer o contrário. Também. ao contrário, quanto mais uma comunidade se esfriar em relação ao seu objetivo inicial, mais a unidade entre os membros tende a diminuir e podem aparecer tensões. Então, se uma comunidade não tem objetivos, se uma comunidade não tem projetos, ela tende a esfriar e os conflitos vão emergir mais do que as capacidades que se tende a poder viver em comunhão. Então, nós estamos, meus irmãos e irmãs, vendo aquilo que é, de fato, a vida comunitária, depois de termos falado sobre o perdão. Agora, nós estamos, de uma forma concreta, falando sobre esse perdão vivido em comunidade, portanto, o que é uma comunidade. Hoje, nós falamos sobre a comunidade como um lugar privilegiado onde nós precisamos ter objetivos para que esses objetivos possam nos ajudar a entender quem nós somos e não perder o foco daquilo que nós precisamos. E dessa forma, então, que essa tendência que nós temos dada por Deus como um dom de estarmos juntos seja, de fato, muitas vezes, a solução para os tantos egoísmos e solidões que nós vivemos da vida de cada um de nós. Vamos que essa benção que nós iremos oferecer a você seja, de fato, um sinal da graça e do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.